Música Palavra de poder com o profeta e apóstolo Miquéias Castrezli Música Preste muita atenção, Jacó está indo para Padã Arã E Rívica, Rebeca, mandou Jacó longe por causa do irmão, por causa da benção da primogenitura Que nós vimos ontem E nós temos que lutar por essa benção Nós temos que lutar como Jacó e matar o exaú diário dentro de nós E matar o exaú diário dentro de nós é escolher a primogenitura E escolher a primogenitura é Escolher a primogenitura é Você viver diariamente escolhendo o propósito divino Já usei, pode trocar a imagem Então preste atenção, a imagem de pregação Então preste atenção no negócio O quanto você Luta pela Pela primogenitura do propósito de Deus Amadurecer Amadurecer, preste atenção nisso Amadurecer é assumir responsabilidade, certo? Sim ou não? Ah, eu sou maduro É porque eu assumi a responsabilidade E estou trabalhando em cima da responsabilidade que Deus me deu Ótimo Mas responsabilidade no mundo espiritual É viver o propósito independente da sua dor Independente de quanto você está bem ou não Isso é ética A ética espiritual Olha só querido Deixa eu dizer uma coisa aqui para você entender Às vezes a gente fala Você precisa ter ética espiritual Você precisa ter moralidade espiritual A moral É diferente da ética De uma forma simples Por exemplo Se o teu marido quiser aqui Casar com duas, três mulheres a mais É moral isso ou imoral? É imoral Pela lei Pela lei do Brasil é imoral E pela lei é É um crime Você não pode ser bígamo Mas se lá no Oriente Em países onde a bigamia Ela é autorizada por lei É moral ou imoral? É moral Então a moral está Relacionada àquilo que pode E não pode Agora a ética Não está relacionada apenas ao que pode e não pode A ética está relacionada àquilo que é bom E àquilo que não é bom Isso é ética espiritual Então a ética espiritual me faz Entender que É bom eu viver o plano e o propósito inicial De Deus comigo Então eu vou viver Porque eu sou ético Eu sou ético no espírito Eu sou moral no espírito Eu sou ético na minha vida social Porque eu escolho o que é bom e não o que é mal Faço uma distinção entre bom e mal E decido viver o propósito E decido viver o propósito Ok? Se você não entender isso Você não consegue entender agora a vida de Jacó Que vai se tornar Israel Jacó não vou ler A gente vai Mais uma vez Mais uma vez vamos dizer isso Para mim Para me encontrar Aleluia Aleluia Nosso Messias e Exua Tenha liberdade Senhor A nossa vida Tenha liberdade na história Que nós decidimos escolher Viver Senhor Que esta vida que ouviu tudo isso Escolha A melhor parte Que é caminhar Escolhendo o Senhor Sobre todas as coisas Aplauda o rei por isso Enquanto você aplaude aqui Aplauda Os irmãos de casa Vão ficando aí Uma boa semana Vai subir um VT De como ofertar e dizimar E nós nos encontramos terça-feira Na escola Inene Shalom Chavo a toa E pra vocês aí de casa Aplauda 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL